Sonhos que o Senhor nos tem prometido para nós, o Senhor tem dado, né? Que é a salvação e saúde, paz que nós temos. Isso também é sonho, porque quem não tem paz está em falta, né? Então nós precisamos agradecer a Deus por isso. Aleluia! Eu quero dar uma oportunidade para a irmã Cíntia, uma breve palavra, e depois nós vamos ouvir... é o Willian? Gelso. Gelso. A Willian já está trocando o nome do moço com o horror, e com esse horror dele a gente vai fazer a arrecadação de dízimos e oferta.